Música Emanuel, frágil e pequeno Emanuel, forte e poderoso Emanuel, força na fraqueza Emanuel, luz nas trevas Emanuel, Deus no homem Emanuel, o homem em Deus Emanuel, vida em nossa morte Deus conosco e em nós Quem no mundo poderá nos separar? Deus, amor Deus, amor Nossos olhos te contemplam Nossas mãos podem tocar Deus, amor Deus, amor Tua fraqueza é nossa força Tua vitória é o amor Oh, frágil menino Oh, forte e poderoso Oh, forte e poderoso Emanuel, Deus no homem Emanuel, o homem em Deus Emanuel, vida em nossa morte Deus, Deus conosco e em nós Quem no mundo poderá nos separar? Deus, amor Deus, amor Deus, amor Nossos olhos te contemplam Nossas mãos podem tocar Deus, amor Deus, amor Deus, amor Tua fraqueza é nossa força Tua vitória é o amor Oh, frágil menino Oh, forte e poderoso Oh, forte e poderoso Menino Deus Tu vieste pra vencer Oh, menino Deus Como é doce o Teu chorar É como um grito de vitória De um rei a triunfar Deus, amor Deus, amor Deus, amor Deus, amor Nossos olhos te contemplam Nossas mãos podem tocar Deus, amor Deus, amor Tua fraqueza é nossa força Tua vitória é o amor Ó, frágil menino Ó, forte Senhor Ó, forte Senhor Ó, forte Senhor Ó, forte Senhor A CIDADE NO BRASIL